E eu tive um professor nos Estados Unidos, Tommy Tedesco, já ouvi falar do Tommy Tedesco? Que é um superleitor. E o Tommy Tedesco é o seguinte, ele é um músico de estúdio. Gravou trilhas, aquelas trilhas de filmes de Hollywood todos. Você vê lá, tem sempre Tommy Tedesco. Tommy Tedesco é sempre ele. E ele levava, bicho, eu lembro uma vez que ele deu um workshop lá na escola, lá no JIT, que ele levava um container, bicho. Com tudo lá dentro. Com aquele tanto de instrumento, cara. Isso aí é tudo que você faz. Isso aí, aquilo ali, o banjo, o bandolim, violão de aço, violão de nylon, violão de doze, guitarras, guitarras de já, tudo um container enorme. E aí, só que ele é um sacana, né? Aí no workshop ele falou assim, só que é o seguinte, tem esse negócio do bandolim, se afinar de um jeito, o cara de outro, eu afino tudo igual a guitarra. Sim. Pra mim é tudo o seguinte, tem quatro cordas, é ré, sol, sim, mi. Tem cinco, é lá, ré, sol, sim, tem seis, é mi, lá, ré, sol, sim. Na verdade, eu fiz isso só com a guitarra portuguesa. Porque eu tive no... Em 2006 eu tocava com o Léo Gandelman, e a gente fez uma turninha enorme por Portugal. E eu comprei uma guitarra portuguesa. E eles afinam... É nada a ver. É tipo... Destaca zero. Tipo, meu Deus. Aí o Leonardo Amoedo, uma vez tocando a dele, eu falei, pô, Léo, você afino normal ali? Ah, claro. Aí eu falei, ah, se ele tá afino normal, agora na mesma hora já deu o jeito. Já mudou. É, já com todos os shapes de arpejo, de escala, tudo embaixo da mão, tudo certo, né? Porque tem um limite, porque a gente consegue...